Agora eu vou lá pro outro estúdio. Vou lá pro outro. Fernandinha tá toda boba. Ela veio com verde e esperança, mas nem precisava. Sabe por quê? Que Botafogo, irmão? Tá com 12 pontos lá na frente. É o Ayrton Senna do esporte. Tu sabe disso, né? Você falou o quê? O nome dele é Cenourinha? Cenourinha, Cenourinha. Achei que fosse o Cegovinha. Ai, desculpa. Parece, parece, parece. Confundiu, né? Confundiu. Agora, Fernandinha, eu ouvi o Casagrande e falei assim, Fernando, eu preciso mandar um beijo pra alguém porque eu esqueci de pedir o Caio pra mandar na barraca do beijo. Pessoal da minha família, que teve negócio de comida, eu comi pra caramba, bevi, fiquei com a cara, o cachorro me lambeu. Foi feijoada. Aí me ajuda, por favor, pra eu falar. Aí o Pedroana falou, eu vi o final de semana, eu fui à igreja, não fui nem pra mim. Eu estava mais comedido, né? E Fernandinha não, eu achei que Fernandinha nem chegaria hoje. Porque o Botafogo é o jeito que tá, filha. Marido, criança, não sei o quê. Todo mundo lá com o Botafogo. Não, meu marido não é Botafogo, não. Não, mas nessa hora, se ele não estiver do teu lado, a gente manda ele embora. Ô Caio, Alex, posso aproveitar então a barraca do beijo. Mas claro, a barraca foi criada por vocês. É porque ontem foi aniversário da minha prima, teve uma feijoada, um festão. Isabelle, um beijo pra ela. Bem-vindo. Um beijo pra todo mundo que estava lá nessa feijoada, mandando um beijo pra todo mundo que assiste ao programa aqui. Valeu, Isabelle. Beijão. Chama na próxima, Isabelle. É, Isabelle, na próxima vez eu convido a gente. Chama na próxima. A gente vai, pessoal, do Botafogo, que está cheio de dinheiro, que está lá na frente e tal. A gente vai todos... Isabelle, meu amor, um beijo pra você. E na próxima feijoada, me chama que eu como pouco. Beijo, vai. Vamos embora, garoto. Beijo, Caio. Beijo, Isabelle. Beijo, meninos. Boa noite.